o pessoal e o dia que o cliente fez o pedido e na hora não tinha dinheiro para me pagar vocês acreditam que eu já passei por isso deixa eu compartilhar essa história com vocês ele fez a ligação agendando o bolo dele ele agendou com um mês de antecedência um mês meu povo de antecedência e nessa época eu ainda não tinha o costume de pedir 50% de manhã cedo quando chegou o dia da encomenda dele ele ligou confirmando tudo tava tudo certo passou o endereço para fazer entrega como era para fazer entrega eu digo não há necessidade de me preocupar com com 50% quando eu chegar lá ele vai me pagar e eu vou entregar o bolo dele certo era para ser assim né mas minha gente quando eu chego lá lá vem ele né vem nas carreiras todo cambaleando porque ele já tava lá de bagdá que já tinha bebido umas e outras ele pegou e falou assim mulher chegou encostou assim o rosto dele na janela do carro e falou assim mulher se eu te disser que eu não tenho dinheiro para te pagar minha gente nessa hora eu fiquei olhei para a cara daquele homem e fiquei com tanta raiva daquele homem eu fiquei pensando assim eu bato nele eu xingo ele eu abra essa porta derrubando ele nessa hora foi um misto de sentimentos que me invadiu assim e eu fiquei sem entender foi nada porque imaginei assim porque que ele não me disse isso antes enquanto eu tava lá em casa que eu nem tinha trazido esse bolo se ele tivesse dito lá em casa que ele não tinha dinheiro para pagar eu não tinha trazido esse bolo mas não ele vem deixar para dizer isso logo agora depois que eu já tô aqui com o bolo o que é que eu vou fazer agora minha gente o que é que eu vou fazer olhei para o josé josé olhou para mim falou assim respira fundo respirei fundo e fiquei pensando o que que eu ia fazer meu Deus do céu baixei minha cabeça olhei para o bolo e quando eu levanto minha cabeça que eu olho para o portão quem tá lá no portão aniversariante todo vestido lá no personagem da festa dele nessa hora minha gente meu coração rasgou-se no meio falei agora como é que eu vou fazer eu tenho que entregar esse bolo eu não posso voltar com esse bolo e deixar esse com esse menino sem festa não eu tenho que fazer a igreja essa criança entreguei o bolo dele e fui me embora para casa com a raiva tão grande daquele homem ele disse assim dia 10 eu te pago confesso a vocês que eu não esperava que ele fosse me pagar mas não não vou mentir dizer que eu acreditei que ele fosse me pagar eu não esperava que ele fosse me pagar mas acreditem gente quando foi no dia 10 ele me ligou vem aqui buscar o seu dinheiro vem aqui buscar o seu dinheiro aí eu peguei mais uma vez gastei gasolina para buscar meu dinheiro mas pelo menos ele pagou né e eu fiz alegria daquela criança me diz aí e aí minha gente o que é que vocês acharam dessa história se você já passou por algo parecido se você já passou por algo parecido a isso deixa aí nos comentários aí se você ainda não me segue me siga também tá que nós temos lives todos os dias beijão obrigada fiquem com Deus e aí Tchau.